Oi, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui pra poder tirar essa energia negativa que tá aí dentro de você. Aquelas pessoas tóxicas que jogam praga em cima da gente. Eu vim aqui te ajudar pra tirar todos esses pensamentos ruins que você tá pensando agora ou durante o seu dia. Você não precisa disso. Você é tão maravilhoso. Pra que ficar pensando nessas coisas ruins? Você é muito mais que isso. Muito, 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 muito. Coloca isso dentro da sua cabeça. Tá preparado pra essa sessão? Eu espero muito que sim, porque eu sei que você sempre está preparado pras coisas. Eu sei o quanto você é maravilhoso. Maravilhosa. E você também sabe disso. Mas muitas vezes você não coloca isso na sua cabeça. Ou então você se sente pra baixo. Porque algumas pessoas ficam falando coisas desnecessárias que deixam a gente assim, né? Agora eu vou pedir pra você deitar. Relaxar no seu travesseiro. Da mesma forma que você deita pra dormir. Independente se é de bruxo, de barriga pra cima, de lado do que for. Deita do jeito que você gosta. Você vai respirar fundo comigo. Três vezes. Tá bom? E é pra você fazer comigo. Vamos lá, então. Primeira vez. Segunda vez. Terceira vez. É bom, né? Então vamos lá. Eu vou começar arrancando algumas energias ruins de você. Mas pra isso eu vou pedir pra que você abaixe um pouquinho do brilho do seu celular. E se você preferir também um pouquinho do volume do vídeo. Se caso de vá muito alto. Ai, muito obrigada. Isso vai ajudar muito o nosso processo, tá bom? Então, primeiramente, eu vou pedir pra que você se lembre da última coisa que te deixou muito chateado ou frustrado. E eu vou arrancar isso de você lá pela raiz. Mas pra você conseguir lembrar desse momento ruim, você vai ter que se lembrar de como tudo isso começou, tá bom? Então começa a lembrar. Essa é a minha gata tentando quebrar alguma coisa. Ah, ela tá tentando fugir, mas a janela tá fechada. Então eu vou tentar arrancar isso de você. Mas eu preciso que você liberte isso, tá? Então vai soltando. Você não precisa disso na sua vida. Você é muito maravilhoso pra ter isso dentro de você. Deixa aí, bora. Coisas melhores virão pra você. Coisas muito, mil vezes melhores. Pronto. Eu vou jogar no fogo que tá aqui no chão e vai queimar. Pode ter certeza que vai queimar e não vai sobrar nem o pó. Próxima coisa que você vai se lembrar. Tô lendo mensagem aqui no WhatsApp. É a coisa que você se sentiu mal também. Tudo que você passou nessas últimas semanas que tá te deixando mal, frustrado, agoniado. Deixa tudo aqui no ar, porque eu vou arrancar isso de você, tá bom? Meu Deus. Eu acho que o microfone também quis ir embora. Ai, gente, desculpa, desculpa, desculpa. Continuando. Você já tá ficando bem vazio, né? De coisas ruins, óbvio. Nós não precisamos disso. Todos nós estamos passando por um momento muito difícil. Então, temos que nos sentir mais leves. Esses pensamentos só pioram as coisas. Tá tudo queimando, pode ter certeza. Tá tudo queimando, pode ter certeza. Nossa, que coordenação motora. Ai, gente, vamos lá. Profissional. Tô chocando no fogo. Aqui do nosso lado. Quer dizer, do meu lado, né? Porque você tá deitado na sua cama maravilhosamente confortável. Bem quentinho. Como você se sente? Mais leve, né? Eu tô limpando toda a sua áurea. Nossa, eu ia falar toda a sua alma. Ia ser bem profundo, né? Mas eu vou tirar tudo isso de dentro de você. Bom, essa sessão foi muito maravilhosa, né? Mas eu queria muito te falar uma coisa. Pra você não ter que passar por isso novamente. Gente, nós temos que escolher muito bem as pessoas que vamos contar os nossos planos, os nossos segredos. Temos que analisar muito bem as pessoas. Todos nós já quebramos a cara com isso. Eu principalmente. Mas é errando que a gente aprende. Infelizmente tem pessoas que apanham muito pra poder aprender. Mas não se sinta mal ou culpado. Lembre-se de que esse momento já aconteceu, já passou. E isso não vai se repetir novamente. Tire da sua vida todas aquelas pessoas tóxicas que falam que você não vai conseguir. Que nunca está do seu lado pra nada. Nós não precisamos dessas pessoas nas nossas vidas. Essas pessoas vão acabar sozinhas. Ou com alguém bem parecido com elas. Você é muito, muito, muito especial pra mim. E pra muitas outras pessoas. Não se sinta mal por isso. Lembre-se de que cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem um jeitinho diferente. Nunca se compare com as outras pessoas. Porque o seu jeito é único. Nunca se compare. Nunca, 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 nunca. Cada pessoa sabe da sua luta. Da sua batalha. E você tem a sua. E vai conquistar muita coisa ainda. Muita. Pode ter certeza disso. E não se cobre tanto nesse momento. Porque como eu disse. Todos nós estamos passando por um momento difícil. E tudo isso vai passar. Eu sei que não é fácil. Mas isso vai passar. Tente cuidar da sua saúde mental. Tente ler um livro. Ou buscar conhecimento sobre alguma coisa que você goste. Comida, maquiagem, organização. O que for. Mas não fique de cabeça vazia. Nunca, 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 nunca. Tem vários filmes legais pra vocês assistirem aí na internet. Tem vários livros. Tem um aplicativo de livro que se chama Wattpad. W-H-A-T-T Wattpad. P-A-D Eu gosto muito de ler nesse aplicativo. Lá tem vários livros legais. E tem uns livros ruins também, né? E, assim, você pode escrever a sua própria história lá. É muito legal. Pra você que quiser, que gosta de ler. Eu super indico esse aplicativo. Eu passo várias horas da minha noite lendo lá. A Kira tá doida aqui. Vem cá. Ela não quis vir, desculpa. Mas eu espero que você tenha guardado todas essas coisas que eu falei pra você dentro do seu coração. Tá? Eu sempre quero ver você bem, feliz, alegre. E eu sei que não é possível em todos os momentos. Mas, seja forte. Porque você é forte. E agora eu vou embora. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E, por favor, deixa o like. Se inscreve no canal. E durma muito bem. Muito, muito, muito bem. Lembre-se que pra você dormir rápido, você tem que respirar da mesma forma que fizemos no começo do vídeo, tá? Algumas vezes. E se você tá ansioso ou ansiosa, faça um chá antes de dormir. É muito bom. Sucu de maracujá também. Muito maravilhoso. Eu falo isso porque eu tenho ansiedade. E isso me ajuda muito. Então, é isso. Espero que a sua noite seja maravilhosa. Não só essa, como as outras, tá? Se cuida. Até a próxima.